O estacionamento não nega. O fim de semana foi de pavilhões lotados e muita uva sendo distribuída. Pela segunda edição consecutiva, Jairo recepciona o visitante com o melhor da região. Eu acredito que foi um dos melhores dias, foi esse final de semana. O que o pessoal tem falado da uva? Mas tem adorado a uva. E aí eu acho que também outra coisa está bem geladinha, né? A uva gelada ajuda a amenizar o calor do fim de fevereiro. De sexta a domingo, a temperatura ultrapassou com folga os 30 graus em Caxias do Sul. Seja pelo tempo favorável, pelo feriado prolongado ou pelos atrativos, os pavilhões receberam 50 mil pessoas somente neste fim de semana. Desde o início da festa, foram mais de 140 mil visitantes e 45 toneladas de uva distribuídas no parque e nos desfiles. Números que comprovam a expectativa da organização. E hoje nós não temos dúvida nenhuma, as pessoas estão vindo porque o evento está bonito, está leve, está agradando. E esse é o trabalho de voluntários e é isso que é muito importante. E a nossa expectativa agora para este final de semana e a próxima semana é um número muito maior ainda, porque agora o pessoal já sabe como é que está estruturado o parque na questão sanitária e o pessoal vem com segurança. Além de um centro de eventos e de dois pavilhões sempre cheios, a festa da uva tem muitas atrações ao ar livre que ficaram igualmente repletas durante todo o fim de semana. Os grupos que mais visitam o parque são de famílias, como é o caso da pequena Antonella e de seus pais. Depois de passearem pelos pavilhões, eles resolveram aproveitar o parque de diversões para a felicidade de Antonella. Tu gosta de vir na festa da uva? Gosto. Por quê? Porque é legal. O que tu mais gostou? Eu gostei mais quando as rainhas vieram no carro. Está muito organizada, muito bonito, muito legal. Estamos muito felizes com a cidade. Eu acho que está super legal, está bem completa, bem organizada, segura. Então a gente fica feliz em poder vir com a família. E a temperatura agradável fez com que os visitantes aproveitassem as atrações até a noite. Como foi a montanha-russa? Ah, tem que massa. Já tinha andado? Já. E aí, valeu a pena? Valeu, valeu. E tem mais festa pela frente. Até o próximo domingo, a expectativa da organização é receber 800 mil pessoas. O parque funciona de segunda a quinta, das 11 da manhã às 10 da noite. Nas sextas, sábados, domingos e feriados, abre mais cedo, a partir das 10 da manhã. A entrada custa 20 reais. Quem tem direito a meia, paga 10. Crianças até 12 anos não pagam. Para acessar a festa, é necessário estar de máscara e apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. Provamos uva, estava maravilhosa, estava tudo maravilhoso, está muito bom. Mandiare, 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 vá bene, vá bene, e a festa da uva! Música Tem paz e harmonia, tem luz e alegria No sul do país, a festa está no ar Vem pra ser feliz, vem comemorar Vem! Música